Ajuste da cabeça térmica da balança Elgin, modelo SM100. Vamos lá, o cliente está reclamando que ele está fazendo a impressão e ela está ficando muito clara, não está aparecendo. E o que acontece, aqui ele está usando ela no modo comanda, então ela não tem fita térmica, ela está usando papel térmico sem ser autocolante, então quando eu pressiono a tecla avanço, reparem aqui que ela está saindo branco, bem clarinho e está falhando aqui e aqui assim, ok? Então o procedimento vai ser que ela está pesando corretamente, então não vai ter necessidade de abrir a balança. O procedimento vai ser o seguinte, eu vou retirar a tampa. Retirei o prato aqui, ela tem uma tampinha aqui que está faltando, se vocês observarem aqui, ela não tem etiqueta, então não tem necessidade de rebobinar, ela vai saindo sempre para fora porque ela está usando aqueles papéis térmicos. Ok? Então o procedimento aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos com uma chave de fenda, eu vou retirar a tampinha aqui, pego uma chave Philips, retiro o parafuso da tampa, retirado. Aqui, deixa eu chegar mais perto para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar bem de frente, vai ficar fácil. Aqui, acho que aqui vai ficar bem visível. Então é o seguinte, aqui ela tem dois pontos de regulagem da cabeça, funciona? Às vezes. Então eu prefiro fazer da seguinte forma, eu retiro, primeiro a gente retira o sensor, solto esse parafuso aqui, ok? Retiro aqui agora, eu tirando esse parafuso, o sensor já cai, eu posso colocar ele para o lado, esses parafusos aqui nem são originais, mas dois parafusos aqui, que é o encosto aqui, para que não deixe a cabeça térmica sair, ok? Então retirado, dois parafusos, essa chapinha aqui cai, beleza? Aqui agora é o seguinte, nós vamos abrir a cabeça aqui, reparem que ela tem uma travinha aqui ó, duas travas, vou pressionar as duas aqui ó, empurro, posso levantar aqui e a minha cabeça sai, ok? Aqui tem duas molas, eu pressiono um pouco para trás aqui ó, até soltar, beleza? Aqui ó, ficou bem visível. Reparem aqui esses dois parafusos aqui, que é o que eu comentei que a gente pode fazer ele direto sem necessidade de tirar igual eu fiz aqui. aqui ó, ela tem um espaço para me andar para um lado e para o outro, então o que que eu vou fazer? Ela está aqui totalmente para baixo, eu vou jogar ela mais para cima, do meio para cima, então aqui eu vou bambear aqui, bambiei, vou chegar a cabeça térmica, outro detalhe, verificar né, eu já tinha verificado isso antes, se a cabeça térmica está limpa, se o rolo onde encosta a cabeça aqui está limpo, se não tem papel, isso tudo influencia na impressão, correto? Mas aqui no caso eu já tinha verificado isso tudo, então aqui ó, eu vou fazer isso aqui, bambear mais um pouquinho aqui que ela não está andando, bambei os dois parafusos, vou chegar a cabeça para frente aqui, com a mão mesmo ó, mantenho puxando aqui para vir mais para frente possível, encosto um, encosto outro, vou aqui ó, colocar ela novamente no local, pressiono aqui um pouquinho para baixo, até encaixar essas duas guias aqui ó, encaixou as duas guias, eu pressiono aquela parte traseira, posso fechar aqui ó, aquelas duas partes traseiras já conectaram, vou pegar essa chapinha, colocar aqui no lugar, eu já posso testar aqui, como eu tenho certeza que vai funcionar, eu já vou montar, porque eu poderia muito bem colocar agora a fita, fazer um teste de impressão para ver se fica bom, deixa eu montar aqui que eu já, eu já fiz o teste, eu estraguei novamente para poder demonstrar no vídeo, mas antes disso eu fazia, deixa eu mostrar aqui o que a gente pode, antes da gente colocar esse parafuso, eu passo a fita, aqui ó, e aqui mesmo já pressiono, vocês vão ver que ela já melhorou a impressão, ok? Então aqui eu vou travar aqui novamente, essa travinha eu tenho que empurrar ela aqui para frente ó, de forma que ela trave o encosto traseiro lá da cabeça e não deixe ela voltar, então aqui ó, pressiono aqui com o dedo, aperto, aperto, coloco novamente aqui ó, o sensor, vou colocar aqui ó, opa, o sensor no lugar, com o sensor conectado ó, aqui falta só agora a tampa né, deixa eu colocar a tampa também, aí eu mostro literalmente montado, tampa no local, tampinha, aqui agora eu vou desligar e ligar novamente, aguardo zerar, vou colocar aqui ó, acho que ela tem cadastro aqui ó, 1 PLU abacaxi, 2 PLU abacate, 3 PLU ameixa, ameixa, ameixa é pesado, então aqui eu coloco o peso, pressiono enter, reparem que em vista, deixa eu tirar aqui, peraí, em vista do que estava antes, devia ter impresso antes, aqui ó, veja como estava antes e como ficou agora, tá jóia? Espero ter ajudado aí, fica aquela dica. E aí E aí E aí E aí